Vai de quatro, flexiona e desce devagarinho Me chama de puto que eu te boto com o jeitinho Só vem, vem seu medo, se entrega pra mim Nós dois não andamos fudendo o uísque, baseia de Vai desce, farmacêutico de quatro no quadratinho Me olha com essa cara que eu vou machucando assim Desliza, desliza, requebra, na pica Desliza, desliza, desliza Vai desliza, requebra, na pica Vai desliza, requebra, na pica Vai desliza na piraca dos criado Senta, seta, seta pro laratinho Vai desliza na piraca dos criado Senta, seta, seta pro laratinho KF na voz, Vandinha chega e lança no YouTube, é só áudio coreográfico, tá mulher? Vai de 4, flexiona e desce devagarinho, me chama de puto que eu te bato com o gizinho Só vem, vem seu medo, se entrega pra mim, nós dois não andamos fudendo o whisky, baseadinho Vai desce, farmacêutico de 4 no quadradinho, me olha com essa cara que eu vou machucando assim Desliza, desliza, vai, requebra, na pica Vai 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 desliza na piraca dos criaducos Senta, 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 senta pro laratinho Putão, Vodin Shake é foda Quando ele lança no YouTube, é certo de bater visão negação, mulher Que patina, não tem jeito A F é a voz, Vodin Shake lança no YouTube, é só áudio coreográfico, tá mulher?